Máximo Clube 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 Pelo que eu percebi aqui, pelo menos nesse início A gente tem que se esconder daqueles caras lá Passou o caminhão, beleza, vamos embora E vamos curtir E o game tá muito bem produzido Tipo, a performance tá ótima O cenário tá bem legal, a ambientação Ih, eu acho que o cachorro ouviu, hein Não, foi só uns latidos E ele tem puzzles, né O legal desse tipo de jogo é isso Ele tem uns puzzles aí Que você pode acabar quebrando a cabeça Mas eu joguei essa parte aqui, então já sei o que eu tenho que fazer A gente tem que puxar esta caixinha aqui E empurrar até lá embaixo pra poder subir E seguir em frente Já era, o cachorro tá vindo atrás Olha só como o cachorro nada rápido, rapaz Sai pra lá, sai pra lá Nossa Meu Deus do céu Mas o cachorro é violento Por que será que aqueles caras estão atrás do garoto, rapaz? Querem matar o garoto Manda um pastor ali O pastor alemão atrás, rapaz Vamos embora Estamos aqui nessa floresta sinistra aqui Vocês me desculpem se vocês ouvirem sons de fundo aí Porque eu estou gravando a tarde e a tarde Como já expliquei Tem uma lava jato na frente da minha casa, rapaz Vamos nessa Eita porra Nossa Caralho, esse cara vem na bala, velho Que porra é essa, rapaz? Eu achei que essa parte eu tenho que dar o run maluco, tá ligado? Tem que sair correndo mesmo Essa parte eu não joguei, né? Eu joguei até aquela parte que eu tinha dito que eu já tinha jogado Vou ter que dar o run maluco aqui, cara Não posso parar Porque senão eu vou tomar ali bala Eu vou me esconder aqui Valeu, falou Nossa, e foi por um triz, hein, velho Foi por um triz que o cara não me viu Bom, ele foi embora, né? Seguiu ali pra baixo ali com a sua van Então a gente pode seguir tranquilamente aqui Então o jogo, ele tem uns puzzlesinho, né? Já no começo do jogo Isso aqui é a primeira missão, né? Primeira fase Então a gente tem que ficar esperto e atentos Com o que tá rolando no ambiente, né? Ó, o cara acabou de abrir e fechar a porta lá Isso significa que ele saiu do carro O problema é que esse carro tá com as Com os faróis pra cá, né, velho? Vamos sair correndo A gente vai ter que pular aqui Segue em frente Aqui a gente pega mais tempo do maluco lá, ó A gente espera o carro passar E assim que ele passar a gente se manda, rapaz Valeu, falou Nossa, sai, rapaz Vai tirar na sua mãe, filha da puta Nossa, agora tá cachorrada atrás Meu Deus do céu Corre, garoto Corre, malandro Corre Rapaz do céu, cara Esses caras querem... Que que esses malucos querem com o garoto Que que o garoto fez, velho? Nossa, acertaram ali uma flechinha Puta que pariu Eles não tão tirando de verdade Tão tirando uma flecha pro garoto dormir, né? Alguma coisa Eles querem com... Com esse menino, né? Aqui a gente vai ter que passar bem por baixo Pra sair da visão dos caras lá em cima Bom, ele tá se afogando Espera aí, vamos subir um pouco E são vários, né? Parece que é tipo uma quadrilha Que tá atrás aqui do... Do garoto Tem um caminhão Tem essa van Tem aquela caminhoneta também Aqui tem uns bichos mortos aqui Parece... Porco, velho Sei lá que porra é essa? Acho que é porco mesmo Tá muito legal, cara Muito bem feito, hein? Parabéns pra Playdead, né, cara? Muito legal o... O Inside Nossa, tem até a marca dos passos Na lama, cara Poucos jogos fazem isso, velho É um detalhe mínimo Mas é uma coisa que a gente percebe, né? Entramos no milharal, hein? Melharal, lembra? Dead by daylight, rapaz Um bom lugar pra se esconder, hein? O tamanho dessas porra aí, velho Isso aí é tipo Cinco vezes maior que o guri aí Vamos nessa, honesta Tranquilo Então tá favorável, né, rapaz? Vamos embora Por enquanto Por enquanto A única coisa que a gente sabe É que esse garoto Tá fugindo de alguma coisa E aqueles caras estão Indo atrás dele, né? Ainda não temos alguma referência aí Da história do game Tá cheio de pintinho aqui Vou sair fora, cara Provavelmente vai ter que entrar no celeiro Deve ser pra se esconder dos doidos, hein? Tá, e agora Será que dá pra descer? Dá É, parece que vai ter que fazer outra parada aqui Tá, aqui não vai dar pra subir Então eu suponho que seja naquela alavanca mesmo A gente vai ter que deixar ela puxada Pro lado esquerdo Só que por aí quando a gente solta Solta tudo Enfim, parece que não é isso não, rapaz Vamos tirar essa madeirinha aqui Vamos vir pra cá Agora vamos pular aqui Eita porra Esqueci de Me balançar Sobe, sobe E pula Tá Aqui não temos absolutamente Nada Ah, os pintinhos Vou ter que fazer os pintinhos Morrerem ali no negócio Será que é isso? Olha isso, rapaz Mas não morreu, hein? Já foi um puzzlezinho um pouco mais difícil dos outros, hein? Bem elaborado Vamos nessa, vamos nessa Vamos embora, simbora Agora a gente tá em cima do celeiro Do telhado do celeiro E lá embaixo tem uns porcos Certamente vai ter que pular em cima dos porcos Ixi, rapaz Ixi, rapaz Pô, esse guri é forte também, hein? Pô, esse bagulho com facilidade É, tá pesado É, tá pesado É, tá pesado essa parada, hein? Vamos nessa Ih, essas lama aqui é foda, velho Ih, tô afundando, velho E agora? Como é que eu vou passar? Ah, ele sobe Pela escala Massa Nossa senhora, velho Sai Que isso, rapaz Sai pra lá Que porco, filha da puta, velho Nossa, é que eu vou ter que pular ali? Não Sai Isso aí, te aquieta aí, rapaz Vamos ter o rabo aí, seu filha da puta Vem cá, vem cá Pegando porquinho pela bunda Vai, fica aí Fica paradinha aí Isso Nossa, que porra é que ela lá atrás, velho Eu tô meio que controlando os caras lá de trás, velho Ah, será? Vai ter que fazer os caras Os caras se unirem aqui Pra levantar Agora sim, levar eles pra lá E eles empurrarem a parada aqui pra mim Supõe que seja isso, né? Que viagem, velho Que viagem é essa, rapaz Tá, agora vocês entram aí Fiquem aí Agora eu só quero Só quero sair daqui, cara Como é que eu saio daqui? Aí É legal o cenário, hein, cara? A gente começou numa floresta Meio que é noite Agora já tá meio que num lugar Meio que deserto, né? Parece pós-apocalíptico até Tipo amanhecendo já Ali tem luz, uma fila de gente A gente controlou aqueles doidos lá Não tô entendendo Parece que esse guri Deve ter tipo uns poderes mentais, cara Sei lá A gente tem aquela Aquela corrente ali em cima Certamente a gente vai ter que usá-la Pra alguma coisinha Tá, aqui não temos absolutamente nada pra fazer Então vamos puxar Mas se eu puxar essa porra Vai pra cima Então Temos que empurrá-la E aí Acho que agora a gente consegue Agarrar aqui Porra, e aí Já prepara o físico também, né, cara? Pra ficar subindo nessas paradas aí Aqui Conseguimos Eu achei que tinha que puxar a cadeira Mas Deu certo Então vamos embora Mais pintinho Ah, mas esses daí foram embora Nem era pintinho Nem era passarinho Opa Tem que pular aqui, eu acho E agora aqui Vamos dar uma empurrada pra cá Pronto Agora vai dar pra pular Ficou bem feito, hein, cara? Curti pra caralho Aqui o inside, velho Nossa senhora, rapaz Quase que eu fui E me junto E abrir uma espécie de buraco, né? No chão Belezinha Belezinha Chegamos num lugar Escruto aqui Temos a tubulação O que tem aqui Tem umas paradas Muito doidas Aqui, rapaz Eita Caralho Esse moleque Mexe em tudo, rapaz Eu já ficaria com medo Já de mexer naquela parada ali Vai que era uma bomba Abrimos lá a portinha Vamos ver o que vai acontecer Acho que nada Por enquanto Tem essa parada aqui de novo, galera Isso aqui é controlar os doidos, hein? Beleza, já entendi, galera Agora a gente tem que fechar A porta Agora vai dar Agora tem que fazer cada um ir pra um lado No caso, cada um pro seu lado E agora Faz eles chegarem aqui E valeu aí, doidos Vamos embora Nossa, véi Foi na pontinha E lá tem um exército de doido Só dá uns malucos lá Nem que andando meio torto Até é muito esquisito, cara Já pula aqui Nossa, quase que ele escorregou e caiu Que perigo Subi aqui o telhado Nossa Não esperava por isso Ih, rapaz Tá muito longe lá Tá muito longe lá Vamos nessa Abre Vai, vamos embora Vamos embora Vamos embora Porque aquela gente é perigosa Reto aqui Será que não tem nada? Não temos nada Então vamos ter que Subir a escadeta da felicidade Ih, rapaz Subir daqui Vamos ter que Nossa senhora Não vai dar pra pular pra esquerda Quer dizer, pra direita Enfim Vou ficar com o vídeo por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado aí Do Inside Game produzido aí pela Playdad Tá bem bacana Vocês viram aí O jogo totalmente de plataforma Bem Simples os comandos, né Do game Porém ele é bem complexo Tivemos aí alguns puzzlezinhos Logo nesse começo de gameplay Está bem interessante o jogo É um estilo de jogo que me agrada Espero que vocês tenham gostado também E é isso aí Clique no gostei E favoreçam os comentários Um grande abraço E até o próximo vídeo